Olha, tem gente falando que não voltou aqui, gente, eu não tô entendendo. Eu também não, a gente não deu pista nenhuma sobre. Você nem encontrou. Nem quis assumir. Olá, meu povo aleatório do nosso canal. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu trouxe mais um react. Mais um react porque ri é uma terapia. A terapia do riso, ela ajuda a aliviar a depressão e a ansiedade. Então eu espero que este vídeo traga para você um pouquinho de paz e um pouquinho de tranquilidade. Valeu! E o nosso casal favorito voltou. E como nós estamos, nós estamos muito alegres com essa notícia, meu povo. Sim, eles voltaram e nós vamos assistir agora momentos incríveis da viagem que eles fizeram juntos. Então vamos lá. Olha, tem gente falando que não voltou aqui, gente, eu não tô entendendo. Tá entendendo não, né? Tá bom. A gente nem encontrou. Nem quis me assumir. Fá! Aí o povo achou que ele tava sem bafo e ela tava tá falando. É, mas ele tem bafo. Eita! Nossa! Por que que eles são assim, né, cara? Gente, que alegria voltar com a gente, né? Uma pessoa que a gente ama, né? Uma alegria voltar. Ó! Eu voltei só pelo dinheiro. Não posso não, vai ser brincadeira. Quem que é esse lindinho, mano? Brincar mais que a brincadeira. Brincar a bolsinha. Ah, vai cagar. Gente, a gente tá aqui, meu sinal não vai cair, então eu vou continuar bloguei. Estamos no Outlet, comprando moletão igual. Maneiro, maneiro. Isso é maneiro. Ser casal pra não ter conjunto igual não é casal. Bruno, se eu comentar, vai ser tão engraçado. Gostou ontem dos stories? E viu que foi muito massa. Pra mim foi muito massa. O pessoal da Universal, que eu tô marcando um arroba aqui, me ajudaram a conseguir ir nos dois parques. Então, ó, sigam eles aqui. Gente, olha que legal! Ela é muito engraçada. A empolgação dela é única, parceiro. Ela é sensacional. Coisa linda. E a viagem deles deve ter sido incrível demais. Isso daí a gente não tem dúvida. Porque eles são engraçados, são divertidos. Ó, foto o Tumblr. Tumblr. Digna. Digna desse casal engraçado. Maravilhoso. Cantam pra caramba. Merecem todo o sucesso que estão fazendo. Quase que ela cai. Ah, é claro que eu tô. Falaram que agora é a parada dos excluídos. E tá o Toy Story. Como assim Toy Story é excluído? Os Incríveis é excluído? O Toba... Que legal! Então galera, esses foram só alguns dos momentos da viagem que eles fizeram pra Disney. Eu tinha feito vários vídeos engraçados pra gente rir com esse casal. Fiquei bastante... É, acontece, acontece, tá? Mas a gente fica... Poxa, era um casal aparentemente tão legal. Que combinava. E a gente gosta de crochizar os outros. A verdade é essa. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo curtinho. Só pra trazer um pouquinho da nossa alegria. E deixar bem claro que sim, de fato, o nosso casal voltou! É nóis! Manda um coraçãozinho aqui embaixo. Não fala nada não. Só joga um coraçãozinho. Envia. Joga um coraçãozinho aqui, ó. Na descrição. Vai, vai, vai. Tão quer dizer que você não vai compartilhar o vídeo em Tão. É o seguinte, irmão. Clica em compartilha. E não esquece de dar um like. E não esquece de dar um like.